Alô guitarrista, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série Improvisando por Acordes. Aqui você aprende a criar suas frases e ideias naquele acorde que você não sabe o que fazer. Meu nome é Tiago e esse episódio de hoje a gente vai falar sobre como improvisar num acorde meio diminuto. Então só pra você entender melhor como vai ser a dinâmica dessa aula, eu vou dividir ela em duas partes. Na primeira parte eu vou dar uma visão geral, uma visão teórica, uma visão do método DNA sobre esse assunto. E na segunda parte eu vou dar exemplos práticos. Então a visão geral, a grosso modo, é isso aqui. Relação, escala acorde, acorde de referência, vocabulário, conexões e aplicação. Então vamos lá, vamos ver uma a uma. Primeiro, relação, escala acorde. O que que é? Primeira coisa, né? O que que é a relação, escala acorde? É literalmente a escala que cabe naquele acorde. Ou seja, né? Como a gente tá falando hoje do acorde meio diminuto, peguei aqui, por exemplo, um Dó meio diminuto. Você tem essa possibilidade aqui, que é um lócrio, né? Que é Dó, no caso pra Dó, né? Dó, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol bemol, Lá bemol e Si bemol. Que gera os seguintes intervalos. Tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor e sétima menor. Formando, então, o lócrio. É uma possibilidade, o lócrio. E o lócrio, ele soa assim, ó. Tem aqui um acorde de Dó meio diminuto. E eu vou tocar aquela escala ali. Ela soa assim. A gente percebe que essa escala, ela funciona nesse acorde, né? Definitivamente. E uma outra opção bem clássica também, é o lócrio com a nona maior. Que vem da escala menor melódica, é o sexto modo da menor melódica. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje, pra falar de modos e tal. Inclusive, se esse é um assunto que te interessa, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você tem interesse em eu ir falar sobre essas questões de modos aí. Mas esse modo aqui, essa outra escala, né? Essa outra possibilidade, é muito parecido, só muda a segunda nota, né? Pra ter a nona. Então, é exatamente a mesma coisa com a nona maior. Lócrio com nona maior. O som vai ser esse aqui, ó. Então, a gente percebe que isso funciona dentro do acorde, tá? Agora, pra que serve, então, saber a escala do acorde? Saber essa relação escala-acorde. Serve pra você saber a disposição das notas, tá? Serve... E a importância disso é mais uma questão de visualização dessas notas possíveis pra aquele acorde. Tanto notas que formam o acorde, quanto notas que poderiam servir de tensão dentro desse acorde. Onde estão essas notas no instrumento? Agora, é importante ajustar aqui a expectativa da relação escala-acorde. Até onde isso pode te levar? Isso aqui pode te levar somente até você saber o que tem disponível pra você tocar. Quais são as opções disponíveis pra você tocar naquele determinado acorde ali. Ou seja, é a fundação da fundação da casa. Não é nem perto de ter a casa. Mas, é uma coisa extremamente importante você saber quais são as notas. Próximo ponto aqui. Acordes de referência. O que são os acordes de referência? São acordes que você usa pra se localizar. E pra que que eles servem? Exatamente pra isso. Pra servir de localização na hora que você tá improvisando. Então, por exemplo, a gente tá falando de acorde meio diminuto hoje. Eu vou dar exemplo aqui em Dó. Nessa região do braço eu tenho esse acorde de referência. Nessa região eu tenho esse acorde. Nessa região aqui eu tenho esse acorde. Nessa região eu tenho esse acorde. E nessa região eu tenho esse acorde. E esses acordes vão me servir de referência pra enquanto eu estiver solando sobre o acorde meio diminuto, eu conseguir enxergar as ideias em volta deles. Ponto 3. Vocabulário. O que é vocabulário no método DNA? São matrizes, mapas. O que são as matrizes? São frases que estão na mão de todo mundo. Quando o cara tem a linguagem, improvisa bem, ele vai improvisar e essas frases estão ali no meio. Uma engata na outra. Então são pequenas frases curtas, fragmentos que se conectam pra formar frases maiores. E o que são os mapas? São essas frases distribuídas na vertical no braço do instrumento. Exemplo. Aqui eu tenho uma matriz, por exemplo. Agora eu vou pegar a ideia dessa frase que todo mundo faz e vou tocar aqui na vertical. Aqui, ó. Agora eu vou tocar 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 aqui. Isso aqui são os mapas e aquela matriz, se você reparar, ela tá embutida aqui. E o que que eu fiz aqui em cada região? O que que eu tô vendo? Os acordes de referência. E pra que que serve você ter vocabulário? Pra te dar a linguagem, pra você ganhar a linguagem, pra você sair do sobe e desce escala. E pra você treinar a sua memória muscular a tocar dentro da linguagem. Passo 4, conexões. E o que que é, o que são as conexões, né? Conexões é você literalmente conectar as regiões, né? Porque eu tô tocando aqui com a linguagem, por exemplo. Mas como é que eu saio daqui pra cá? Pra você não ficar preso numa região, num shape de escala. É você, você vai precisar fazer essas conexões das regiões. Conectar essas regiões. E como isso acontece dentro do DNA da improvisação? Através de estudos. Como assim? Estudos. Ah, tudo é estudo dentro do curso. Não. Estudo, o que eu quero dizer é, são composições com o objetivo de te entregar a linguagem. Quando você tem, por exemplo, estudo, então lá você tem o estudo número 1, Jônio. Estudo número 2, Lídio. Então, é uma composição melódica pra te entregar essa linguagem e principalmente essa conexão de uma região pra outra. E passo 5, aplicação. O que que é isso? É literalmente você aplicar frases em progressões ou até mesmo em repertório, né? Então, num sentido mais amplo, né? Eu posso fazer isso numa pequena progressão, por exemplo, 2, 5, 1 ou pode já ampliar pra uma música. E pra que serve você fazer isso aqui? O que que te traz de benefício? Vai fazer você, vai trazer ritmo, tá? Vai ajustar o ritmo. Porque uma coisa eu posso visualizar a região. Mas quando eu vou aplicar numa música, eu preciso encaixar isso dentro de um ritmo. Eu preciso variar esse ritmo pra poder dar um... o meu solo ficar mais dinâmico. Principalmente, direção dessa linguagem, dessas frases. Essa aplicação vai te dar... vai fazer você ganhar essa direção, que é uma coisa muito importante. Outra coisa, o timing das frases. Pra não chegar atrasado na finalização dessa frase, no acabamento dessa frase. E também, a memória musical dessa linguagem. Você vai ganhar aplicando isso ou em determinadas progressões ou até mesmo em repertório. Mas é importante também observar o seguinte. Quando a gente fala de improvisação, tem certas coisas que são mais estratégicas. Que é uma visão mais macro. E tem outras coisas que são questões técnicas. É uma visão mais técnica que é a coisa ali no micro, né? No detalhe. E exemplo. Uma coisa mais estratégica, mais uma visão macro. Eu falo assim, ah, no acorde alterado, você pode usar a menor melódica meio tom acima. Bom, legal. Você agora sabe que você pode usar a menor melódica meio tom acima. Mas assim, você sabe usar a menor melódica? Aí você pensa, eu sei usar a menor melódica. E saber usar a menor melódica não é tocar a escala, né? É ter frases dentro dessa escala. Eu consigo tocar frases dentro dessa escala? Eu consigo visualizar isso? Eu consigo encaixar isso no tempo? Se não, nada vai adiantar você saber que a menor melódica meio tom acima de um acorde alterado vai fazer só a legal. Porque, no seu caso, não vai. Porque você só sabe tocar a escala. Então, você precisa... Essa é a questão estratégica. Mas aí, agora eu vou precisar da questão técnica. Que é o quê? De fato, como que eu ando aqui dentro? Como que eu tenho vocabulário? Como é que eu tenho volume de ideias técnicas que eu consigo executar para poder aproveitar essa informação que eu acabei de aprender? E aí, tendo isso em vista, olha só. Vamos voltar aqui para o início. A questão da relação escala-corde é uma visão mais estratégica. É uma visão mais macro, né? E agora, os acordes de referência já é uma coisa mais técnica. Que eu preciso executar mesmo. Eu preciso treinar meu olho a enxergar isso aqui no instrumento. O vocabulário totalmente técnico. Conexões totalmente técnico. E aplicação estratégica. Então, se eu não entendo isso aqui, eu não consigo avançar na improvisação. São coisas diferentes. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber são os acordes de referência. Isso aqui é pré-requisito. Se você vai improvisar e você quer trabalhar o vocabulário ali, você precisa ter os acordes de referência. Então, como a gente vai falar sobre acordes de meio diminuto, e aqui eu vou dar exemplo em dó. Você precisa saber os acordes de referência. Já foram, já foi citado aqui, mas vou relembrar, ó. Aqui, depois. Depois, terceira região. Quarta região. E quinta região. Muito bem. Isso aqui são os acordes de referência de dó meio diminuto. Mas, vem pra cá agora. Ó. Eu vou aplicar. E aí você vai precisar de quê? Você vai precisar de ideias. Legal. Só que, antes disso, você precisa saber qual é a estratégia. Então, vamos pensar na estratégia. Como que eu vou... Quais são as soluções pra esse acorde? Primeira solução pra um acorde meio diminuto é você tocar vocabulário menor. Como assim? Nossa, ficou horroroso isso aqui. Pera aí. Vamos direitar isso aqui. Menor. Ok. Como assim? Ó. Se eu tenho aqui um dó meio diminuto. Se eu tirar o baixo, sobra um mi bemol menor. Quer ver? Olha só. Eu tenho aqui um dó meio diminuto. Tirei o baixo. Sobrou o quê? Mi bemol menor. Então, definitivamente, se eu aplicar o vocabulário menor de mi bemol, vai caber dentro desse dó meio diminuto. E é mais fácil você aplicar um vocabulário de um acorde menor do que de um acorde meio diminuto, porque tem quinta diminuta, tem muita... Em suma, é mais coisa pra você ficar pensando. Então, a primeira solução aqui é tocar ideias sobre mi bemol menor pra soar dentro do dó meio diminuto. Eu te expliquei por quê. Mas aí, é que tá. Você já tem aqui os acordes de referência de dó meio diminuto. Mas você ainda vai precisar dos acordes de referência, então, de mi bemol. Então, vamos lá. Os acordes de referência de mi bemol menor no braço. Depois, você vai ter esse aqui. Depois, você vai ter esse. Depois, você vai ter esse. E depois, você vai ter esse. Tá? E depois, ele vai voltar aqui. Legal. Uma vez que você tem isso aqui na mão agora, agora a gente pode começar a falar de ideias dentro desse acorde, que já é uma questão mais técnica. Então, ó. Eu vou colocar aqui um acorde agora com uma levada. Ó. Eu vou solar sobre esse acorde aqui. Mi bemol menor. Olha lá. Vou te dar outra ideia. Calma aí. Pega aqui, ó. Tá vendo esse acorde? Mi bemol menor. Ó. E ao mesmo tempo que eu vejo esse acorde, eu também vejo esse. E, ó. Essa nota que tá dentro desse acorde, também tá dentro desse acorde. E ela vai me guiar. Agora, a frase vai tá aqui, ó. Olha como soa. Tocar outra ideia. Ó. Olha como soa. Hum, ficou bonito, ó. Finalzinho. Percebe que eu tô tocando dentro desse acorde. Vou agora te dar ideias. Um pouco de ideias por cima desse outro acorde de referência aqui, de mi bemol menor, ó. O que eu fiz? E o que que tá acontecendo aqui? Pros alunos do método DNA da improvisação, eles vão conseguir enxergar as matrizes que eu tô usando aqui. Aqui, por exemplo. Tem uma. No meio dessa frase. Acho que foi isso que eu fiz. Ó. E aí, o fato é o seguinte. Quando você pega, aprende as matrizes, você passa pelos mapas, pelos estudos. Você vai fazendo o passo a passo do método DNA da improvisação. Você vai adquirindo a sua memória muscular da linguagem. Que vem dos solos dos caras. Que improvisam bem. Então, quando você treina isso, você vai ganhando o técnico que não tem estratégia que resolva. Ou seja, você vai falar assim. Olha aqui a lista de acordes pra superposição de arpejo. Olha aqui. Em cima desse acorde, você faz menor melódica, meio tom acima. Ou então, você faz o arpejo, não sei o que, um tom acima, meio tom abaixo. Nada disso vai resolver se a sua mão não souber fazer frases com aquilo. Entende? Se você não tiver treinado a parte técnica, não sai nada. E não adianta você ter a digitação da escala e tentar criar. Porque isso vai fazer o processo ficar chato, cansativo e principalmente desmotivador. Porque você começa a achar que o problema é você, que você não tem talento. Porque você não consegue. E é óbvio que o negócio funciona. Porque as notas funcionam dentro daquele acorde. Mas eu não consigo fazer nada. Então, por quê? Porque eu preciso resolver essa parte mecânica primeiro. Pra depois pensar na parte estratégica, que é o que a gente tá fazendo agora. Então, e pra poder agilizar um pouco da sua vida, eu tô te dando aqui algumas ideias. Vamos lá. Vou pegar aqui outra ideia dentro desse acorde ainda. Deixa eu ver. É. 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 Vou mudar um pouco esse ritmo aqui, ó. Fazer outra levada. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Tô tocando uma frase de Mi bemol menor por cima desse acorde. E funciona. Isso é que é interessante. Ó. Vou fazer agora aqui nesse acorde. Nesse outro acorde de referência, ó. Tira aí. Ah, Tiago, cadê a tablatura? Cara, tem que tirar. Você precisa... Se você quer improvisar, olha só. Você quer improvisar. Se você vai improvisar, na hora que você for improvisar, não tem nada. Você não tá lendo nada. Você tá criando. Então, você precisa... Fundamental, uma ferramenta fundamental que você tem que ter é o teu ouvido. Então, você precisa azeitar o teu ouvido. Precisa melhorar a tua percepção e tirar, tá? Então, vai lá. Tira. Hoje em dia tem muita ferramenta. Antigamente era difícil você ter acesso. Então, vai, pega esse vídeo aqui, diminui a velocidade, tira nota a nota, que aí você vai ganhar o vocabulário, tá? Ó. Outra frase. Ó o que eu fiz. Dentro desse acorde. Como fica? Tá? Aqui, né? Aqui. Frase, nesse Mi bemol aqui. Deixa eu ver essa. Como é que soa? Ó. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Tô vendo esse acorde. E aí? Matriz. As ideias, as matrizes, elas são utilizadas como matéria-prima pra construir as frases. Mas você não pensa nelas. Você tem que praticar pra que isso se torne parte da sua memória muscular também, pra depois você acessar isso. Você não pensa em escala e muito menos em matriz. Nada disso você só executa. Mas primeiro você repete as ideias. Pra você sair daquela coisa, daquela mecânica de escala, de subir e descer. Uma coisa chata, sem musicalidade. Você precisa de frases. Né? Então. Ó lá. Ah. Legal. Mais uma frase. Agora eu vou pra esse Mi bemol aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô olhando aqui o que eu fiz. E aqui, você percebe que eu tô relacionando a frase a um acorde de referência. E esse acorde de referência nem é o acorde que tá rolando. Porque existe um outro acorde mais simples dentro dele, que eu vou usar pra solar e ter a sonoridade aqui, tá? Agora vamos lá, ó. Então a gente falou desse vocabulário aqui. Mas vamos ampliar ainda. Existe uma outra possibilidade, que é o quê? Vocabulário maior. E o que vai ser esse vocabulário maior? Ó. Se existe um Mi bemol menor dentro do Dó, basta tirar o baixo, que sobra o Mi bemol menor. Então, peraí. Então, o Mi bemol, se eu posso usar o vocabulário, não é a escala de Mi bemol, não é o arpejo de Mi bemol. É tudo junto. É um pacote, tá? O arpejo só é insuficiente, a escala só é insuficiente. É a combinação disso pra você ter o vocabulário. Como é que você chega no vocabulário? Através das frases. Então, ó. Se eu tenho Mi bemol, eu posso ter também um Sol bemol, porque eles são relativos. Então, eu também posso aplicar um vocabulário maior pra um acorde. É uma estratégia de uma solução de vocabulário, que é o vocabulário maior pro meio diminuto. Então, vamos ver. Meio diminuto. Eu posso usar o Mi bemol menor, mas também vou poder usar o Sol bemol maior. Olha só. Nessa região que eu tinha esse acorde referente pra Mi bemol, agora eu vou ter esse aqui pra Sol bemol maior. Aqui eu tinha esse, eu vou ter agora esse pra Sol bemol maior. Aqui eu tinha esse pra Mi bemol, eu vou ter esse aqui pra Sol bemol maior. Aqui eu tinha esse pra Mi bemol menor, eu vou ter esse pra Sol bemol maior. E aqui eu tinha esse pra Mi bemol menor, eu vou ter esse. Pode ser aqui também. Pra Mi... Pra Sol bemol maior. E aí, ó. Vou tocar aqui uma frase de Sol bemol maior. Ó. 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 Agora eu vou fazer isso aplicando no acorde, ó. Ó. Olha só que interessante. Vou pegar agora, por exemplo, um outro acorde aqui, ó. Esse aqui. Ó. Eu fiz uma frase de acorde maior. Ó. E funcionou. Ó. Pega essa aqui, ó. Tô vendo esse acorde. E funcionou aqui dentro desse acorde. Ok? E a gente ainda tem, hoje aqui, mais uma solução. Que vai ser o vocabulário da menor melódica. Onde vai estar essa menor melódica? Bom. Eu não tenho aqui um Mi bemol menor? Então, esse Mi bemol menor também eu posso aplicar Mi bemol menor melódico. Isso aqui, inclusive, a escala de Mi bemol menor melódico tem as mesmas notas. Se eu partir do sexto grau dela, que é dó, eu vou gerar aqui o lócrico nona maior, né? Que é exatamente aquela escala lá do começo que a gente falou. Mas, eu vou visualizar o acorde de referência e as ideias dentro dessa escala. Ok? Então, vem pra cá. Cadê? Aqui. Primeira coisa, acorde de referência. Então, pra menor melódica de Mi bemol, eu tenho esse acorde igual. De referência. Esse aqui, eu vou usar esse aqui, ó. Então, eu vou colocar a sétima maior aqui, pra me ajudar a lembrar mais das frases da menor melódica. Aqui, que era isso, eu vou fazer isso. Vou colocar a sexta. Aqui, que era isso, eu vou fazer isso. Vou colocar a sexta. E aqui, que era isso, eu vou fazer isso. Vou colocar a nonazinha aqui pra poder me situar nessa digitação. Legal. Agora, vamos lá. Ideias dentro dessas regiões, dessas digitações aí. Ó. Olha que interessante. Olha o que eu fiz. Agora, eu tô passando pela nona maior do dó, meio diminuto. Que é sétima maior de Mi bemol. Ou seja, está dentro da menor melódica. E a frástica. Só que o mais importante, sempre que é importante reforçar aqui. Eu não... Quando eu solo, eu não tenho que ficar pensando. Ah, agora a nona de dó é ré. Então, eu vou tocar o lócrio com a nona maior. Não vai sair nada. Porque é muita informação, você vai ficar travado. Você tem que olhar pro acorde de referência. Ter um acorde de referência da menor melódica. E ter ideias dentro dessa escala. Ou seja, frases. Foi essa aqui que eu te passei. Uma está aqui. Eu posso fazer essa outra versão aqui. Eu fiz. E agora eu vou fazer. Mas aí, ó. Como é que eu faço? Assim. Ó, tá vendo? Eu toquei as notas, mas o ritmo não tá bom. Então, eu preciso ajustar o tempo da frase, ó. An. Eu vou te dar umas frases aqui nesse acorde. Ó. Aqui. Ó. Ó. Tá dentro da menor melódica. Outra. Ah. Um. Como soco. Vamos lá. Outra região. Ó. Olha, ó. Ó. Eu tô vendo esse acorde. Essa nota aqui que tá dentro do acorde vai me servir de referência. E quando eu faço isso. Eu já tô tocando. A nona. Do dó meio diminuto. Então. Ah. Um. Outra. Ó. Um. Eu olho pra esse acorde Tá aqui Vou começar a frase aqui Lá vai a frase Tá? Tá? Próxima, aqui Dentro desse acorde aqui, mas pra trás A V Olha aqui Essa foi comprida, né? A Agora eu vou passar aqui mais Um, mais duas aqui nessa região Ó Ó O acorde aqui Outra E agora o que eu fiz? Já não lembro Pega essa então Em suma Percebe que essas soluções Essas três soluções Elas funcionam muito bem Desde que você tenha Muita frase em volta de cada acorde Então, o que você precisa fazer? Você precisa acumular muitas ideias Ideias dentro da linguagem Como você faz isso? Você tem que tirar de gente que Se você for fazer isso sozinho Você tem que tirar de gente que já toca Tem que pegar solos, tá? Tirar o momento ali em que o cara faz o acorde Meio de minuto E vê o que ele fez E tira E toca E encaixa dentro dessas digitações E Dentro do método DNA Os alunos já tem isso aí Mais de mão beijada Principalmente os estudos, né? Tá tudo detalhado ali Escrito na tabulatura Na partitura Pra facilitar isso aí Pra fazer o cara Chegar lá mais rápido Mas se você quer fazer sozinho Você vai ter que meter a cara aí Nos solos E tirar que é onde tem a linguagem Você precisa ter Muita frase Em volta de cada uma dessas regiões Pra depois também começar A conectar as regiões Tocar entre as regiões Pra borrar esses limites Entre uma digitação e outra E Ter fluência Na linguagem Dentro desse acorde Mas essas três soluções Já tá de bom tamanho Acorde menor Acorde maior E o acorde menor Da menor melódica Com Essa maneira aqui Como eu passei aqui pra vocês E agora A gente vai ver isso aqui Aplicar em músicas E o primeiro exemplo Que eu vou dar aqui Vai ser na música triste Do Tom Jobim E a primeira parte da música A música tá em si bemol Vai ser si bemol Sol bemol Sétima maior Fá sete Alterado Volta no si bemol Depois Ré meio diminuto Aí ele aqui Sol sete Chegou no dó menor Ou seja Dois cinco aqui Pro segundo grau da música Esse ré meio diminuto Quais são as opções Que a gente tem Que a gente viu aqui nessa aula Se eu tirar o baixo Eu tenho um fá menor Então vocabulário de fá menor Se eu tenho fá menor Também tem o relativo dele Que é lá bemol Ou o fá menor melódico Eu vou usar fá menor melódico Então vou usar aqui Com esse acorde de referência Tá aqui ó O acorde De O acorde meio diminuto Referência E aqui o acorde de referência Pra fá menor Pra eu enxergar a frase Vou fazer aqui ó Aquela que a gente fez Então vamos ver Como é que fica Então funcionou Aqui a aplicação Próximo exemplo aqui Blue bossa Como é que é a harmonia do blue bossa? Você tem um dó menor Primeiro grau Depois ele vai pra um quarto grau aqui Fá menor Aí vem Dois Cinco Pra dó menor Olha aqui Mesmo caso Eu vou usar Dessa vez eu vou usar Uma coisa diferente Vou usar o lá bemol maior Então ó Tá vendo esse lá bemol? Vai ser meu acorde de referência Eu vou fazer uma frase aqui Passando por ele ó É Deixa eu ver Vou fazer isso aqui Pronto Se você reparar Olha aqui O som Dessa frase É de lá bemol Então olha só como soa Próximo exemplo aqui Vai ser o You've got a friend Do James Taylor Pra gente sair um pouco desse ambiente também Mudar o estilo E a música vai aqui Tá em lá maior Aí vem Ou seja Dois Cinco Pra fá sonido menor Esse cara aqui Tá com onze Mas quem tá implícito aqui É o meio diminuto Então só o sonido Meio diminuto Se eu tirar o baixo Eu tenho o que? Si menor E é sobre esse cara que eu vou solar Então vamos lá Agora ó E o último exemplo aqui Vai ser no Fly Me To The Moon Que é Fly Me To The Moon And Let Me Play Among The Stars Si meio diminuto Que se eu tirar o baixo É o que? Ré menor Tá? Então nesse Si meio diminuto Eu vou fazer Ré menor Olha lá Conclusão Você quer aprender a improvisar sobre um determinado acorde? Você pode aprender soluções para esse acorde Desde que você já tenha Treinado Ideias Para essas soluções Porque as soluções Elas são muito macro Tipo Faça Toque Ideias de Si menor Sobre O sol sustenido Meio diminuto Que vai dar certo Mas peraí Eu sei tocar sobre si menor? Eu tenho ideia suficiente sobre si menor Em todo o braço? Ou eu fico perdido? Se eu fico perdido Não vai adiantar nada Então o primeiro passo É resolver Essa parte técnica Para depois Sim Você começar A pensar Nessa parte estratégica Você pode saber A parte estratégica E as vezes você já sabe Um monte de parte estratégica Dessa visão Mais de soluções Mas desde que você Tenha treinado Muita coisa Para você conseguir Encaixar essas frases Dar direção Para essas frases Se não Você vai ficar Só com mais uma informação Que você não vai conseguir Utilizar E vai ficar Se sentindo frustrado Por causa disso Achando que o problema Está com você Na verdade não está Porque está faltando aí Uma peça muito importante Nessa engrenagem Curtiu esse vídeo? Então Deixe aí o seu like Se você curtiu Deixe um comentário Se te ajudou Que eu quero saber E sugestões também aí Para outros acordes Para os próximos episódios Dessa série Até mais